Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Então, eu vou estar hoje indo buscar o feijão. Aquele feijão que eu coloquei no estaleiro, que mostrei para vocês, ele já está com 10 dias lá e eu fui ver, ele já está bem seco. Mas mesmo assim, eu vou trazer ele aqui no meu terreiro cimentado e vou dar um sol nele até quanto for necessário. E vamos lá, vou levar vocês comigo, né? Sempre mostrando para vocês tudo o que eu vou fazer. Seja bem-vindo, né? E quem gostar do vídeo, não esquece de dar aí para mim um joinha, de avaliar o vídeo, né? Que me ajuda muito. Compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva, né? E também pode comentar aí também, que eu gosto muito. Vamos lá então. Olha, gente, o feijão está bem sequinho. Secou bem. Agora eu levo lá para casa, é bem mais fácil de eu cuidar. Olha como ele está bonitinho aqui dentro, olha. Tudo sequinho. Agora eu vou levar para casa. Não pode tirar ele muito cedo, porque senão ele desbuia também. É mais cedo. Você tirando ele no período da manhã, ele está mais úmido. Então, eu vou levar para casa. O feijãozinho tomou um sorginho. Simão dia, já serve para debuiar. Tem que prender bem fininho o feijão para aproveitar o sol. Cada vez que a gente mexe com o feijão, ele sorta essas folhas. E é muito bom, porque das folhas a gente já vai descartando. E sorta feijãozinho também, olha. Olha o feijãozinho aqui no chão. E hoje o sol está quente. Ainda bem que eu deixei dez dias lá no... Lá no... Pendurado, porque senão ia dar muito trabalho. E ele fica muito pesado o feijão na hora. Porque a gente adentra. E assim ele já é mais levinho. Está muito suando ele, porque o creme está querendo perfeito. Está umas nuvens ali. E sai tudo. Olha pessoal, hoje... Com hoje, já entrou três dias de eu pôr ele no sol. Aí hoje eu já vou debuiar ele. Porque o feijão para consumo, você não pode secar muito não. A gente tem que secar, porque senão ele não sai da bainha. Da bajinha dele, né? Mas eu não gosto de secar muito, porque ele fica um feijão bem molinho, gostoso. Então hoje eu já vou estar debuiando ele. Esse feijão aqui, olha. É o que saiu, que debuiou. E conforme eu mexi com ele, ele debuiou. E esse eu já dei uma limpadinha nele, olha. Então ele é um feijão que saiu assim mais mole. A gente tem que usar ele primeiro. Então hoje, se Deus quiser, eu vou estar acabando de coer esse feijão. Aí depois tem que abanar tudo, tá? Tá baio para ver um feijãozinho gostoso. Mas o maio, enfim, a gente gosta, né? Então tem que fazer o que a gente gosta, né? Então, o meu pai ensinou a bater feijão com a vara, né? Ele debuiava, macetava o feijão com a vara. Mas eu acho mais fácil passar o trator em cima. É mais rápido. Então eu vou estar passando o trator em cima e tá tão quente o sol que tá estralando o feijão de quente. E aí Tchau. 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 Ó, macetei tudo. Passou o trator em tudo. Agora eu vou vir, tá virando ele. Tá desacupando o lugar pra apunhar de novo, né? A primeira vez sai bastante, Sejão. Com a segunda já sai pouco. Ó, a gente tem que pegar o feijão. E virar ele, ó. Ó, pessoal, o feijão, ele fica cheio de cisquinho, ó. Aí agora eu vou tá abanando ele na peneira, vou deixar ele bem limpinho, bonitinho. Ó, o feijão ficou bem limpinho agora. Ó, hoje tá bom de abanar, tá ventando. Então, pessoal, eu vou tá finalizando hoje o meu vídeo de feijão, né? E vou tá fazendo o feijãozinho pra nós comer. E vou tá mostrando aí pra vocês. É, vou ver se ele deu molinho, porque ele deu muito bonito. Aí vou ver se ele deu molinho pra cozinhar. E vou tá mostrando eu fazendo o feijãozinho pra nós comer e vocês vão tá aí me acompanhando, junto comigo. É, pessoal, um feijãozinho novo na panela, na hora da mesa, é muito bom demais, viu? Mas pra nós ver esse feijão no prato, tem três meses e vinte dias. É. É muito, é bem tempo pra colher e tem muito trabalho. Mas é um trabalho que nós gostamos de, a minha irmã gosta de fazer, a gente gosta de ver, gosta de comer. Então, né, pai? Então, eu vou cozinhar bastantinho de feijão, porque vai vir uns amigos almoçar comigo. Como a comida vai ser feijão e ajoa, então eu vou depois já cozinhar duas panelas já de feijão. Coisa que vai ser boa, gente. Vai ser um feijão muito bem temperado. Um arroz, couve abafadinho frito, um torresminho, uma salada de tomate. Não sei não, acho que vai ter até uma carninha de porco, mas não sei. É o prato preferido, é o feijão, né? É, o prato preferido nosso é o feijão. Tendo feijão, tem tudo. Ó, pessoal, que couve maravilhosa. Dá vontade de virar comer couve só, não dá vontade de comer outra coisa. De tão bonito que a couve tá, ó. Que coisa mais linda. É, que tá chovendo bastante, couve gosta de chuva. Que coisa rica, gente. Dá vontade de virar um coelho, comer couve só. Minha irmã tá apanhando couve pra fazer no almoço. E aí, pessoal, eu vou tá fazendo uma carninha de porco. O porco nosso caipira tem bastante gordurinha na carne. Aí, eu vou tá fritando, né? E vou tá sempre mostrando pra vocês. Panela de porco, né? Feijão de porco. Ó, pessoal, essa menina fazendo carne de porco, é uma carne de porco caipira. Mas só que ela frita na panela de perco, é gordurinha dela, ela garreta tudo, ela soma. Só que fica carne sequinha. Só uma delícia. A gente só tem que saber fazer. Quem não sabe fazer, não fica bom, não. Tudo vai, dá o capricho. Vai que delícia, pessoal. A minha irmã fica couve que nem a mãe. A mãe fica com a couve na mão, filhinho. Eu não tenho paciência. Eu já vou logo, passo logo no processador, no estandinho de pica. E ela quer picar na mão. Bacinhada de couve. Parece que tem que levar a comer couve só. Olha, gente, feijão molinho. Foi cinco minutos, depois que ferveu. Se eu deixo mais, ainda quis, quase derretei. Se eu deixo mais, ia virar uma sopa. Que feijão molinho. Ele tem algum... Algum feijão, assim, escurinho junto, porque é de outra qualidade. Ele mistura um pouco, né? Pazes, irmão. Amém. Que bom. Tudo na paz aqui. Cadê o irmão Pedro? As minhas visitas chegando. Pazes, 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 pazes. Pazes, pazes, pazes. Amém. Pazes, pazes, pazes. Pazes, pazes, pazes. Pazes, 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 pazes. Pazes, pazes, pazes. Pazes, pazes. Pazes, pazes. Chega pra cá. Ó. Meu Deus que tem... É, tem todo o mesmo, tem o alho, a cebola. Nem deu pra mim. Anei. Graças a Deus. Pazes, pazes, pazes. ainda com doce aí tô fazendo a pressão aqui mas tá meio difícil a coisa aqui mas acho que vai dar certo é uma delícia ser tão gostoso hoje é gigante a frigideira o almoço tá pronto ó a couve de fogada aqui tá uma carinha de porco aqui tá nosso feijão que tá burbulhando aqui no fogãozinho de lenha nosso arrozinho de tomate bom gente agora é a melhor hora né é nóis comendo aqui estamos comendo a carne feita sabe o que? porco, um porco fritado, uma delícia fula e essa boia aqui tá boa viu olha porquinho caipira matado na hora e olha foi feita a carne no fogão a lenha hein uma delícia ó aqui tem um torredinho a curulosa tem a carne do porco tá bom hein aí nossa sobremesa esse foi eu que fiz um pavê de limão esse foi armamval armamval que feio ou um pudim? armamval armamval que feio e um pudim e esse aqui é um cural de milho que foi o Pedro que fez que delícia que tá nossa sobremesa então pessoal o dia já tá afindando né minhas visitas já foram embora e aqui termina o dia com muita chuva bastante chuva mesmo mas tô muito feliz e aí vou tá mandando um abraço pra Jo Alves pra Vanusa apaixonada por orquídea ela tem um canal também pra Irassema Miranda ela é lá de Minas e pro canal Fátima Chance eles estão sempre comentando no meu vídeo e gosto muito dos comentários que eu tenho tô sempre que eu posso tô respondendo e a gente fica muito feliz por isso e tô feliz também porque a minha coitinha de feijão foi muito boa eu achei eu plantei só 3 kg de semente e deu 92 kg de feijão então eu achei que vendeu bastante né então Deus abençoe todos vocês que ficaram até aqui né vendo meu vídeo e Deus que multiplique tudo em dobro na vida de vocês e agora eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí